Meu nome é Edgar Franco, eu sou artista multimídia, sou professor da FAV, da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Na verdade, eu fui convidado a falar sobre uma das minhas pesquisas, talvez uma das mais importantes, que é as HQetrônicas. O que são as HQetrônicas? São histórias em quadrinhos eletrônicas. É uma pesquisa que eu venho desenvolvendo desde a época do meu mestrado, por volta do ano 2000, quando iniciei essas investigações sobre a migração das histórias em quadrinhos suporte-papel para o mundo da internet. Inicialmente, eu imaginei que essas histórias em quadrinhos na internet que eu iria encontrar seriam apenas histórias em quadrinhos escaneadas e colocadas no universo das páginas da rede internet. Entretanto, eu fiquei muito surpreso porque eu encontrei histórias em quadrinhos que hibridizavam, misturavam as possibilidades da hipermídia, as possibilidades que o computador trazia. Então, de repente, uma história em quadrinhos que tem lá aquela tradicional página de quadrinhos, mas um dos quadrinhos é animado. Outras histórias em quadrinhos que substituem a onomatopeia por som, ou ainda que incluem formas de interatividade, como uma história que é multilinear. Você pode navegar pela história e ela tem diversos finais. E isso vem a mudar aquela percepção tradicional do quadrinho, da história em quadrinhos suporte-papel. A gente tem uma mídia nova, a gente chama isso de linguagem intermídia. Por que linguagem intermídia? Porque ela agrega à linguagem tradicional dos quadrinhos, nesse caso, outras possibilidades. Inclusive, da participação efetiva do leitor dessa história, que pode, em alguns casos, até modificar a história verdadeiramente, contribuindo com trechos dessa história. A gente pode dizer que a primeira HQ Trônica é de 1995, que é uma história que foi publicada na internet e já incluía algumas animações. que chama Argonzark, essa história. Então, é da metade da década passada. Então, as HQ Trônica, elas são relativamente novas. Elas têm aí cerca de 16 anos de existência. Então, é uma mídia que ainda está em expansão. Ela é uma mídia emergente, é uma intermídia emergente. Eu acho que esse tipo de investigação de intermídia, de novas possibilidades e de convergência midiática, são investigações, atualmente, no campo das novas mídias, das mais importantes. E a academia tem que investigar. Se liga na UFG!